Não Pergunte Sou gaúcho e lhe digo a verdade Troco sempre meu acordeão Gosto de vinho bom e de sinceridade Sou gaúcho, nasci no Rio Grande Porto Alegre é a minha cidade Ao lembrar-me da terra querida Tenho orgulho e felicidade Sou gaúcho, nasci no Rio Grande Porto Alegre é a minha cidade Ao lembrar-me da terra querida Tenho orgulho e felicidade Quando visto meu traje gaúcho Eu recordo e tenho saudade Dos tempos que lá eu vivia E machuca a barbaridade Quando visto meu traje gaúcho Eu recordo e tenho saudade Dos tempos que lá eu vivia E machuca a barbaridade Quando estou muito longe de casa Me corta o coração Mas eu trago sempre comigo O gostinho do meu chimarrão Quando estou muito longe de casa Me corta o coração Mas eu trago sempre comigo O gostinho do meu chimarrão Não pergunte se eu sou gaúcho Se não desemboucho e lhe digo a verdade Troco sempre meu acordeão Gosto de vinho bom e de sinceridade Não pergunte se eu sou gaúcho Se não desemboucho e lhe digo a verdade Toco sempre meu acordeão Gosto de vinho bom e de sinceridade Toco sempre meu acordeão Toco sempre meu acordeão Alheça Eu 비슷amente Já te quedo Eu bic hierarchy Toco sempre meu acordeота Três Toco sempre meu acordeim Eu 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 now Eu Eu Sel